Gente, não sei se no vídeo tá parecendo que eu estou suando demais, mas como eu já dizia, bola de fogo, o calor tá de matar. Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos. Hoje eu vou ensinar um tutorial, que é o tutorial da minha sobrancelha. Como vocês podem ver, ela não tá com nada, ó, o dedo tá limpinho, aí sai preto, né? Ela não tem muita falha, só tem falha aqui no começo e aqui também, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá vendo, ó, falhado e aqui também. Então eu vou mostrar como eu faço pra arrumar esta porcaria. Bom, vocês vão precisar... opa, gago, 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 eu tô muito gago. Vocês vão precisar de dois pincéis. Esse pincel aqui, porque esse pincel a gente vai arrumar. E esse daqui, que é o de corretivo. Então a gente vai usar dois pincéis pra fazer isso, tá bom? Se você tem a sobrancelha preta igual a minha, eu vou usar uma sombra preta, então você usa a sombra da cor que você quiser. Então se você tiver, por exemplo, a sobrancelha marrom, mais clarinha, então você vai pegando a tonalidade da sombra até que fique igual. Como eu sei que a tonalidade da sombra é igual da minha sobrancelha? Aqui em cima, antes de você começar a maquiagem, você vai fazendo o risco de cada cor de sombra pra ver qual que é que aparece mais com a sua sobrancelha. Aí sim você consegue fazer. Aí eu vou pegar a sombra preta. Aí, ó, desde o começo dela, eu vou puxar daqui até o final. Como se eu estivesse desenhando ela, ó. Só contorna. Contornou aqui, tá vendo? Aí pega mais um pouco, aqui, ó, no começo. Aí você puxa pra cá. Ó, fazendo o risco aqui. Até ligar com a pontinha de baixo, ó. Ó, você tem que se encontrar. Faz o risquinho aqui e aqui em cima é a mesma coisa, ó. Vai até o final. Pode contornar, é como se eu estivesse fazendo o contorno da sobrancelha, ó. Aqui. Ó, fechou. Então, depois de contornar toda a sobrancelha, a gente vai começar a pintar ela aqui, ó. Ó. Pode pintar por dentro. Pinta ela, tá? Se ficar forte, não tem problema, gente. Que depois a gente vai tirar, tá? O que ficou forte. Pode pintar. Só cobre toda ela e depois a gente tira o excesso que ficou. Que é o de menos. Porque ninguém é obrigado a ficar com uma tatu urana também, né, amor? Então vamos que vamos. Vamos, bora fazer. Como vocês podem ver, eu já fiz dos dois lados. Já contornei ela da forma que eu ensinei. Com a esponjinha fofinha, é essa ou aquela que é em formato de gota. Eu sempre esqueço o nome, como vocês podem ver. Se vocês me acompanham, vocês sabem que eu esqueço o nome. E aqui, ó, com a pontinha dela, ó, isso aqui. Você vai fazendo assim, ó. Pode ir dando batidinhas, tá? Ó. Só pra tirar o excesso. Depois de tirar o excesso com a esponjinha fofinha, tirou todo o excesso que você quer. Aqui vocês podem ver que tá borrado, ó. Tá vendo? Aqui. Mas não se preocupa. Agora a gente vai pegar um corretivo da cor da nossa pele, tá? Você pode usar tanto essa paleta quanto um corretivo em bastão, se não tem problema. Vai usar esse pincel e vai pegar o corretivo. Ó, e vai fazer o contorno da sobrancelha, ó. Aqui. Aí, ó. Contorna toda a sobrancelha. Ó, pode contornar, tá vendo? Você contornou ela mesmo. Você desenhou ela por fora. Ela ficou toda contornada e dá pra ver que tá com corretivo. Depois a gente vai tirar. Ó, como vocês podem ver, ela vai ficar contornada. Ela ficou exatamente desse jeito, tá? Aqui eu já contornei as duas sobrancelhas. Isso aqui vai dar o destaque na sobrancelha. Você já arrumou ela e ela vai dar o destaque agora na sobrancelha. Lucas, o que eu vou fazer agora? Você pode tanto com o dedo quanto com a esponjinha. Pegando e fazendo assim, ó. Dando uma batidinha só. Ó, vai batendo pro alto, tá? Ó, ó. Pega, bate pro alto, ó. Lá vai sumindo, tá vendo? Ó, pega e bate pro alto. Só cuidado pra não colocar o dedão na sobrancelha. E você puxar o preto pra cima, entendeu? Então, ó. Aqui, porque eu já fiz essa cagada também, entendeu? Por isso que eu estou rolando. Ó, aqui em cima é a mesma coisa. O que você vai fazendo pra baixo, em vez de pra cima. Não sei por que a gente faz assim, né? Tá arrumando a maquiagem aqui, ó. Favão, né? Gente, não sei se no vídeo tá parecendo que eu estou suando demais. Mas como eu já dizia, bola de fogo. O calor tá de matar. O tutorial de hoje foi bem simples. Foi bem rápido de fazer. É fácil de fazer também em casa. Se vocês gostarem do vídeo, clica aqui em gostei, por favor. Que isso me ajuda pra caramba. Se não gostou e quiser deixar algum comentário falando que eu devo melhorar. Ou sei lá, que você não gostou. Eu melhoro também. Põe aqui embaixo. Aqui embaixo também coloca dicas pro próximo vídeo no canal. Isso me ajuda bastante. Igual esse que eu tô fazendo hoje. Foi uma dica que me deram num comentário. Falei, ah, então vou fazer. Aí eu gravei. E vocês me ajudam a ter ideias. Porque às vezes não tenho ideias e não gravo. E fico uma semana sem gravar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Que agora eu estou indo pra minha caixa d'água nadar.